Foi aqui que pediram favoritos de cabelo? Então bora! Oi, gente! Tô muito feliz, muito animada, porque no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês alguns dos meus produtos favoritos de cabelo do momento! Eu sei que é um vídeo que vocês estão ansiosas, vocês estão muito animadas, vocês estavam aí esperando por esse vídeo. Já tem uns dias, umas semanas, que eu venho perguntando aí pra vocês se vocês querem um vídeo assim. E vocês disseram muito, né, que sim, que querem, enfim. Eu tô sempre de olho nos comentários de vocês aqui no YouTube, lá no Instagram. E mesmo que algumas não tenham pedido especificamente um vídeo de favoritos de cabelo, vocês estão sempre me perguntando quais produtos eu mais tenho usado no momento. Então eu decidi trazer esse vídeo pra compartilhar tudo com vocês e bora lá! Antes de começar a mostrar os produtos, eu quero dar algumas considerações, né, falar algumas coisas aqui. Primeiro, eu cortei o cabelo esse ano, né? Esse ano não! Ano passado, né? Mas é porque foi bem no finalzinho do ano. Enfim, eu estou com um corte novo. E aí, depois que eu cortei o cabelo, muita coisa mudou na minha rotina. Alguns produtos que eu usava, sempre já não tô usando tanto. E no decorrer do vídeo, vocês vão entender mais. Vou explicando aqui pra vocês. Já outros produtos que eu nunca tinha usado, estão sendo os meus favoritos. E aí eu vou contando tudo pra vocês. E não só por causa do corte novo, mas também por causa da praticidade, gente. Ultimamente, eu tô, assim, querendo praticidade na minha rotina, rapidez. Então, vou ser muito sincera com vocês. Eu não tenho testado muitos produtos diferentes. Raramente eu tenho no mercado também. A maioria das vezes, o Gabriel que tá fazendo compras. Então, eu nem fico, tipo, olhando produtos diferentes. A maioria dos que eu tenho usado aqui, são produtos que eu já tinha e que, às vezes, eu não tava dando tanta bola. Outros foram alguns recebidos. Mas, assim, não tem muita coisa diferente, assim, muita coisa... É, não tem muita coisa. Vocês vão ver que eu tô bem básica mesmo de produto. Porque eu não tenho feito mais aquelas rotinas completas com a marca. Eu não tenho testado mais tantos lançamentos, assim. Então, assim, eu tenho um dado mais básica mesmo. E aí vocês vão ver que esses favoritos estão mais básicos, mais enxutos, digamos assim, né? Tem menos coisa. Mas, ao mesmo tempo, vai dar bastante coisa. Porque eu não reuni por categorias. Antes, quando eu ia falar de favoritos de cabelo, eu tinha até que dividir por categoria. Categoria de shampoo, de condicionador, de máscara, de creme de pentear, de gel, de gelatina... Não, agora tá tudo num vídeo só. Então, vai parecer que é muita coisa. Mas, se você for parar pra pensar que antes eu tinha que mostrar em categorias... Vocês vão ver que deu uma diminuída, assim, bastante, sabe? Então, é isso. Acho que era legal dar essas considerações aqui. Pra vocês entenderem aí como serão esses meus favoritos. Então, chega de enrola, chega de blá 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 e vamos lá. Primeiro produto é um óleo. Que é esse daqui da Alphaparf, da linha Semidilino. Eu acho esse óleo bonito, gente. Se tem uma coisa que eu acho nesse óleo também, é que ele é bonito. Além de ser bom. Eu gosto muito, muito dele. Mas olha só que embalagem bonita. É chique, parece até um perfume. E aí, eu confesso que o que me fez começar a usar ele foi a embalagem. Eu falava, nossa, que embalagem bonita. Ele chegou de recebidos num kit. Aí, eu comecei a usar. E ele é maravilhoso. E pensa num produto que rende, gente. Acho que vai fazer mais... Acho que tem mais de um ano que eu tô com ele aqui. E uso muito. E é maravilhoso. Dá brilho no cabelo. Deixa o cabelo muito cheiroso. Ele é um óleo multi-benefícios. Então, se não me engano... Eu não tenho certeza se ele é liberado. Eu vou deixar aí na tela pra vocês. Mas, eu acho que ele tem proteção térmica. Então, assim... Sei que ele é bem prático, sabe? Bem multifuncional. Multi-benefícios, né? Como diz o nome. Então, esse tem sido um dos meus produtos favoritos. Ah, lembrando que eu vou deixar o link de tudo aqui na descrição. Pra quem quiser ver mais detalhes. Pra quem quiser comprar e tudo mais. Esse produto aqui, gente... É uma super novidade. Vocês quase não me veem falando dele. Que é a Seiva Modeling Curls. Da Soul Power. Tá até com preço aqui, gente. Custou R$29,99 aqui na minha cidade. Me conta quanto custa aí na cidade de vocês. Eu sou apaixonada, né, gente? Por essa Seiva. Desde a primeira vez que eu usei esse produto. Ele já se tornou o meu showdown. Se tornou o meu favorito. E continua sendo. Eu não tenho usado ele com tanta frequência quanto antes. Porque, ultimamente, meu day after tem sido muito bom. Então, por causa da finalização dos produtos que eu tenho usado. No vídeo de finalização atualizada, vocês podem ver mais. Então, acaba que eu não tô precisando tanto assim dele. Eu usava ele mais no day after. Mas, ainda assim, eu uso quando necessário. E eu acho maravilhoso. E aí, agora, entra um favorito. Que vocês também já estão vendo, né? Falei do vídeo da finalização atualizada. Quem assistiu esse vídeo já vai saber que produto é esse. Que é esse gel creme. Também tá com preço, gente. Ai, sabe por que é difícil tirar esse negócio? Eu deixo mesmo. É esse gel creme da Mavie. Mavie. Não sei ao certo como pronuncia. Essa linha é Maxi Curls. É o modelador de cachos. É um gel creme fixador. Aqui, até fala que ele modela e restaura os cachos por até 3 dias. E, gente, realmente. Ele dá muita definição. Deixa o cabelo muito brilhoso. E fixa os cachos. Assim, o meu day after é espetacular com esse produto. Só tem um problema. A embalagem dele é pequena. Eu só quero usar ele. E aí, eu tenho que ficar comprando, gente. Tenho que ficar comprando um monte. Então, se tivesse um potão, sabe? Uma embalagem maior. Que tivesse um custo-benefício ainda melhor. Seria perfeito. Pra mim, esse é o único problema. Porque, de resto, eu estou completamente apaixonada. Até dessa mesma marca, eu tenho usado também o shampoo e o condicionador. Que eu ganhei de presente da loja que eu compro esse produto aqui. Ó, pra quem é de uma aí, eu vou até recomendar. Eu gosto de comprar na loja Maxi Cosmetics. Inclusive, eu descobri esse produto. Porque um dia eu fui comprar um produto lá. Que era esta seiva. E um outro creme. E aí, as meninas da loja me mandaram de brinde esse produto. Aí, aconteceu o que eu testei. Amei. E não paro de comprar. Estratégia delas foi boa. Porque elas mandaram logo um produto que eu me apaixonei. E agora eu só quero comprar. Mas, enfim. Aí, depois, elas me mandaram também pra eu testar esse shampoo e esse condicionador. E eu amei também. É muito bom. É dessa mesma linha. É super hidratante. Cheiroso. Acho que é liberado. Não tenho certeza. Deixa eu ver aqui. É porque, gente. Eu não sigo as técnicas liberadas. Então, eu faço uma mistura. É, ele é liberado. Não tem sulfato, parabenos e nem sal. Não sei se é 100% liberado. Mas não tem esses componentes. Então, assim. Eu vou só intercalando. Eu não sigo muito as técnicas. Eu não sigo as técnicas liberadas, não. Mas, enfim. É muito bom também essa duplinha de shampoo e condicionador. Tenho usado bastante. Falando também de shampoo, condicionador e tal. Uma dupla que eu tenho usado muito também. Acho que vocês já até viram em vlogs. É essa duplinha aqui da Kerastase. Que, na verdade, não é condicionador, né? É uma máscara. Mas tem esse efeito condicionante. Então, eu uso o shampoo e depois a máscara. É dessa linha aqui. Curl Manifesto. O shampoo é bem hidratante. Tem um cheiro bem gostoso. A máscara também é muito boa. Gosto bastante. Tenho usado muito. Tá sempre ali no meu banheiro. Enfim. Fica aí a dica pra vocês. Uma outra máscara que eu gosto bastante também. É dessa marca aqui, ó. Anne. Anne. Eu nunca sei como que pronuncia essa marca. Mas, enfim. É dessa linha Cacho System. É uma marca mais profissional. E a máscara realmente é muito boa. Eu gosto de usar no banho. Enfim. Minha rotina atualizada. Já tem vídeo aqui no canal também. Vou deixar o link aí nos cards. Foi antes de eu cortar o cabelo. Mas não mudou muita coisa. O que mudou é a finalização. Que também tem vídeo. Só da finalização, né. Atualizada aqui no canal. Então, pra quem quiser ver a rotina no geral. Já tem esse vídeo aí. E aí eu gosto de usar máscaras potentes no banho. Que aí eu faço um tratamento legal. Um tratamento que vai trazer vida pro meu cabelo. Que vai nutrir. Hidratar, reconstruir, né. Dependendo do que for a máscara. Mas de forma prática e rápida no banho. Então, essa máscara aqui. É uma dessas que eu gosto de usar. Tem uma ação, assim, bem boa. Ela é bem potente. E fica ali no meu banheiro também. Ah! Um outro produto. Que eu tenho já. Há bastante tempo. Que eu conheci ele. Uma vez que eu fui fazer uma rotina. De cuidados no Salão Dondoca. Daqui de Unaí. Que é o mesmo salão onde eu cortei o meu cabelo. Que eu vou lá. Sempre, né. Gosto bastante. Inclusive, tem até um vídeo. Dessa rotina. Aqui no canal. Tem bastante tempo que eu gravei. Mas tá aí. Bastante tempo, assim. É. Deve ter uns dois anos. Enfim. Aí lá elas usaram esse produto aqui. Que é um produto que faz acidificação. É um acidificante profissional. Pra selar as cutículas. E balancear o pH do cabelo. E é um produto realmente pra quem quer fazer essa etapa, né. Muita gente faz essa etapa quando tá fazendo reconstrução. Né. No cronograma capilar. E eu gosto de ter. Eu tenho ele já há bastante tempo. E ainda tem produto aqui. Porque não é um produto que você vai usar sempre. Que você vai usar todo dia. Toda vez que for lavar. Não mesmo. É um produto pra usar mais, assim, de vez em quando. Tem queratina. Então, quando eu uso. Eu sinto que deixa o cabelo bem forte, assim. Bem regenerado. Mas não chega a deixar com aquele aspecto muito rígido. Emborrachado. O cabelo fica com efeito bonito também, assim. Porque tem reconstrução que parece que o cabelo nem fica legal, né. Mas essa daqui fica. Mas ao mesmo tempo você sente o cabelo bem encorpado, sabe. Eu lembro até que na época que eu postei esse vídeo. Lá no Salão Dondoca, né. Que elas usaram esse produto. Muita gente comprou através do vídeo, né. Da indicação. E realmente é bem bom. Outro produto que eu gosto, mas que eu não uso tanto. Porque eu estou viciada nesse outro finalizador aqui. É esse creme de pentear da Lola. Da linha Crioula. Ele é um creme que ele tem uma textura mais leve, mais fluida. O cheiro dele é maravilhoso. Eu amo, gente. Ai, eu amo o cheiro desse produto. Nossa, é muito bom. Porque eu sinto que ele fica um pouco leve no meu cabelo, sabe. Não é que ele é leve. Mas é porque tem que aplicar mais produto. Tem que aplicar menos água. E, enfim. Eu estou muito apaixonada por esse. E esse daqui, ele não é levinho. Ele deixa aquele cabelo assim, bem, sabe. Tipo, que dura no day after. Que o meu cabelo precisa de mais produto. Precisa de mais... De algo um pouco mais pesado pra durar no day after. Daí esse daqui eu sinto que fica um pouco mais leve. Mas eu quero tentar usar ele mais. Testar novas finalizações com ele. Pra eu ver se eu curto também. Pra dar uma variada, né. De produto. Então é isso. Ah, e aí deixa eu falar uma coisa. Tem aquele creme, né. O potão. Até esqueci de pegar ele. O Curly On Cream. Da Soul Power. Que também é um dos meus cremes de pentear favoritos. Tem tempo que eu não uso. Porque, como eu falei, estou viciada nesse outro. Mas ele também é um creme muito bom. Mais pesado. E eu gosto bastante. Então, acaba que entra aqui nesses favoritos também. Alguns produtinhos que eu gosto de usar pra revitalizar. Gente. No meio... No meio não. Já quase no final desse vídeo. Percebi que o batom tava borrado aqui, ó. Talvez... Não sei se alguém aí viu. Mas talvez vocês tenham achado que eu tava com uma pinta aqui, ó. Mas era batom mesmo. Só percebi agora. Agora, obviamente, não vou regravar o vídeo inteiro por causa disso. Então, né. O negocinho que tava aqui era um borradinho de batom mesmo. Tem esses dois produtos aqui. Que eu gosto bastante também. Que é dessa linha Hidra e Hialurônico. De Elceve. Eu gosto muito dessa linha. Eu gosto muito do shampoo, do condicionador. Praticamente acabou. Então, por isso que eu nem mostrei aqui pra vocês. Mas eu gosto bastante também. Esse creme de pentear, ele é mais leve. Então, acaba que não é o creme que eu uso pra finalizar sempre. Só se eu quiser um resultado mais leve mesmo e tal. Com mais brilho. Mas, eu gosto de usar ele pra revitalizar no day after. Eu acho ele perfeito pra isso. E esse outro produto aqui é uma hidratação noturna. Então, vamos supor que o meu cabelo tá mais ressecadinho. Com mais frizz. Eu quero dar um tchan nele. Pra amanhã ele acordar mais legal. Daí eu aplico no meu cabelo antes de dormir. E no dia seguinte. Sério. É maravilhoso. Aí você só dá uma amassadinha assim. E fica maravilhoso. Fica show. Eu gosto bastante. E aí agora eu só queria compartilhar algumas coisas. Que... Seguinte. Falando de favoritos, né? De cabelo. Não vou falar só de produtos, cosméticos. Enfim. Uma coisa que eu tenho gostado muito são essas tiaras. Eu sempre tive essas tiarinhas. Desde que lançou essa tendência, né? De tiara nó. Eu sempre tive. Mas ultimamente é algo assim que eu tenho usado mesmo. Tanto pra colocar aqui. Pra, sei lá. Escovar os dentes. Me maquiar. Enfim. Quanto pra fazer penteado. Pra fazer um coque. E colocar a tiarinha. Eu tenho amado. Então, é algo assim que tá bem nos meus favoritos. Alguns apetrechos que eu uso sempre. Escovinha. Pra baby hair. Eu uso escova. Que seria uma escova de dentes. Mas aí eu uso pra baby hair. Eu já contei aqui pra vocês no YouTube. A história de que tinha uma outra dessa daqui. Que é azul escuro. E o Gabriel tinha uma escova igual. Era assim. Era a mesma escova. Eu tinha uma dessa daqui. Azul escuro. Que eu usava pra baby hair. E a escova do Gabriel. Escovar os dentes. Era igual. Igual a essa. Azul escuro. Enfim. Só que elas ficavam em lugares diferentes. Mas aí um dia aconteceu. Eu não sei se eu coloquei no meio da escova dele. Ou se tava em algum lugar. Enfim. Ele achou que era a escova dele. Ele pegou e começou a escovar os dentes. De repente eu só ouço ele. Reclamando. Que ele tava usando gente. Ele usou sem querer pra escovar. Eu ri muito, muito mesmo. Mas enfim. Já aconteceu alguma história parecida aí com vocês? Aí depois disso eu passei a tomar mais cuidado. Mas enfim. Outra coisa que eu gosto muito de ter. É um pente assim ó. Um pente fino. Que tem essa ponta. Pra quê? Pra me ajudar a fazer penteado. Eu acho simplesmente maravilhoso. Porque dá aquela precisão assim. Você consegue dividir bem certinho. Se você quer dar aquela lambida no cabelo. Dependendo do penteado. Você pode usar essa parte aqui. Então eu gosto muito. Isso aqui vocês encontram gente. Lojinhas de cosmético mesmo. Loja de 1,99. Loja de coisa de cabeleireiro. Enfim. Vocês encontram. Escova de dente. Não precisa dizer onde encontra né. Mercados. Farmácias. Enfim. E aí. Outro produto que eu gosto muito. Que inclusive eu tô precisando limpar ela. É essa escova aqui ó. Da Encaracolados. Tem um vídeo aqui no canal. Em que eu mostro só ela. Falo da minha experiência. E realmente. Eu amo. Uso muito. Desembaraço meu cabelo muito mais rápido. E sempre tá comigo em todas as finalizações. Agora eu quero saber de vocês. Eu quero que vocês aí. Coloquem a lista de produtos favoritos de cabelo. De vocês né. E coloquem também o tipo de cabelo que vocês tem. Porque assim. A gente consegue né. Ver. Ah. Fulano aqui tem o cabelo parecido com o meu. Então talvez esses produtos deem certo. Enfim. Claro que tudo é teste né. Às vezes tem produtos aqui. Que funcionam pro meu cabelo. Você tem o cabelo parecido com o meu. E não vai funcionar. E aí de outra pessoa que tem o cabelo diferente. Você vai gostar mais. Enfim. Tudo é teste. Vai muito do estilo. Do jeito que você gosta de usar o seu cabelo. Mas. Eu amei compartilhar aqui um pouco. Dos meus queridinhos do momento. E eu quero saber de vocês. De verdade. Eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo. Os favoritos de vocês. Pra eu poder me dar aquela inspirada. E se tiver algum produto que vocês acham que eu vou gostar. Que vai dar certo no meu cabelo. Me contem aqui também. Pra eu poder testar depois. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto